Olá, pousadeiros, tudo bem? Eu sou a Natália e esse aqui é o Viver de Pousada, o meu canal onde eu dou dicas e ajudo outras pessoas que, como eu, quiseram optar pela vida de pousadeiro para ter mais qualidade de vida ao mesmo tempo que ter uma pousada lucrativa. E hoje, não sei se vocês acompanham a minha conta lá no Instagram, para quem não acompanha, segue a gente lá, é o Viver de Pousada, tudo junto, sem ponto, sem nenhum hífen, sem nada. Então, segue lá, porque lá eu sempre coloco um pouquinho do meu dia a dia, o que eu estou vivenciando aqui, algumas pousadas que eu vou conhecer e tudo isso mais. Então, se você quiser me seguir, fica à vontade lá, eu estou todo dia postando conteúdo novo, coisas novas, interessantes para o seu empreendimento. E quem me acompanha por lá, por esses últimos dias, agora comecinho de outubro, viu que eu tive num curso que o Sebrae ministrou aqui em Barra Grande, que Barra Grande, apesar de ser uma vila, uma pequena vila, a gente vive muito do turismo, e o Sebrae é uma empresa que ajuda muito a gente há muitos anos. Desde que eu estou aqui em Barra Grande, já fazem quase oito anos, eu acompanhei o Sebrae começando, vim fazendo os primeiros cursos, e eram vários cursos bem básicos, assim, para hotelaria, porque era um setor que aqui a gente nunca teve muito incentivo, né, e nem muita profissionalização. Então, o Sebrae procurou, de alguma maneira, trazer essa profissionalização para as empresas que estavam abrindo aqui. E eu sou uma fã do Sebrae, eu sempre tive presente todos os cursos que eles fizeram, e essa semana não foi diferente. Eles trouxeram para cá um curso chamado Trilha do Marketing Digital, que na verdade são três pequenos cursos, né, formando essa trilha, os três cursos, e foi muito bacana, né, vocês podem ver que Marketing Digital é um assunto que me interessa não só para o meio das pousadas, mas também para a minha empresa, né, eu uso muito do Marketing Digital, com certeza você me conhece muito, se você não é daqui de Barra Grande, você me conhece por causa do Marketing Digital, por causa dos vídeos, por causa do meu trabalho, no Instagram, no YouTube, Facebook, no meu blog. Então, é um trabalho, né, que hoje em dia, toda empresa que quer sobreviver no mercado não pode esquecer da parte digital, porque ninguém mais vê televisão, ninguém mais lê jornal, revista, está todo mundo o tempo inteiro no celular, na internet. Então, a gente tem que aprender a se adaptar a essa nova realidade. O Marketing Digital é a resposta para a sobrevivência de todas as empresas, não só pousadas, tá, mas todas as empresas hoje em dia que não estiverem no online estão fadadas ao fracasso. E o Sebrae trouxe esse curso para cá, né, em conjunto com uma ação que eles vão fazer aqui em Barra Grande, que, aliás, é uma ação que eu sempre recomendo que os destinos façam, que são eventos. Então, eles vão fazer um evento aqui, um festival gastronômico no mês de dezembro, para trazer mais turistas, para trazer mais coisas interessantes para Barra Grande, e Barra Grande se desenvolver de outra maneira. E, então, esse curso fez parte, né, faz parte de muitos cursos que ainda vão trazer, então, vocês podem aguardar que em breve vai ter mais assunto de mais cursos que eu vou estar fazendo, e trazendo aqui para vocês o que tem de mais novo no mercado, para vocês aplicarem na sua pousada de uma maneira mais mastigada, mais voltada aí para quem tem pousada e poder aplicar isso e ter resultados no seu negócio. E nessa trilha do Marketing Digital, o primeiro módulo que teve no curso foi sobre o WhatsApp. Então, como fazer, né, para atrair e reter clientes pelo WhatsApp? O WhatsApp, vocês todos devem conhecer, e com certeza vocês devem usar na sua pousada, se vocês não usam, vocês estão perdendo muitas reservas, vocês estão perdendo hóspedes para outras pousadas, pode ter certeza disso que eu estou te falando. O Brasil, o Brasil, né, é um país onde o WhatsApp cresceu muito, então, ele se difundiu de uma certa maneira, substituiu muitos outros aplicativos de conversa que já existiam, né, no mercado há muitos anos. Ele chegou chegando, todo mundo tem o WhatsApp, com certeza sua mãe, seu pai, até sua avó pode ser que tenha o WhatsApp, crianças têm o WhatsApp, todo mundo tem seu próprio WhatsApp agora, porque é uma maneira que facilitou demais a comunicação, seja, né, entre amigos, seja comunicação pessoal, seja comunicação profissional, ou seja, as pessoas passaram a começar a usar o WhatsApp para entrar em contato com empresas, para contratar seus serviços, e se você não tem a sua empresa nesse novo modelo de comunicação, você está perdendo hóspedes, eu não tenho a mínima dúvida disso. E o primeiro módulo falou muito de WhatsApp, e hoje o que eu resolvi fazer com esse vídeo? Como eu postei nas minhas redes sociais e falei o que tinha, falei um pouquinho do que eu tinha aprendido lá, mostrei alguns drops dos insights que eu tive, muita gente perguntou, poxa, eu queria saber, até mesmo outras pessoas aqui de Barra Grande que não tiveram oportunidade de ir para o curso, foi um curso fechado, não foi muito divulgado, mas isso acontece, tá? Então a minha ideia aqui é poder difundir essa informação, passar essa informação para você que não pode estar presente, e para você que é meu seguidor, e talvez não vá ter a oportunidade de fazer exatamente esse curso, com esse, né, instrutor, que inclusive foi um instrutor muito bacana, o nome dele é Stênio Guimarães, ele é um consultor de marketing digital aqui do Piauí, e ele foi excelente, assim, ele super surpreendeu todo mundo no curso, e vou até deixar o nome dele aqui, vou colocar as contas dele aqui embaixo para vocês seguirem, ele também tem o Instagram, empreende Piauí, e, assim, o curso foi muito legal. Então, o que eu vim aqui nesse vídeo hoje foi trazer um pouco do que a gente conversou lá no curso, trazer algumas dicas práticas para que vocês possam aplicar na pousada de vocês, e algumas coisas diferentes para a gente falar um pouquinho aqui, né, para mudar um pouquinho os assuntos aqui do viver de pousada, e trazer conteúdo relevante para você. Então, bom, vamos lá, então, começando, né, com relação ao WhatsApp. O WhatsApp, ele é muito mais, hoje em dia, do que um simplesmente programa de troca de mensagens. Ele é um aplicativo que gera o relacionamento humano, ou seja, a partir de um aplicativo, você consegue conversar com as pessoas, você consegue trocar informações, pedir informações, você consegue mandar fotos, vídeos, você consegue ter um contato próximo, todo mundo, com certeza, tem um grupo da família, né, um grupo dos amigos, onde vocês mandam coisas, né, do dia a dia de vocês, notícias, tudo mais. Então, o WhatsApp, ele ultrapassou uma barreira, né, no mundo virtual, e passou a aproximar as pessoas. E você, como empresa, você pode e deve usar o WhatsApp de uma maneira bem profissional e bem alinhada com, né, os conceitos da sua pousada. Então, você nunca, como eu sempre falo aqui, você nunca pode esquecer que a sua pousada, em grande parte, é você. Então, as pessoas se conectam com pessoas. Então, quando você conversa com um possível potencial hóspede pelo WhatsApp, você tá conversando com uma pessoa e ele, do outro lado, tá conversando com uma pessoa. Então, tem uma troca muito grande. Por isso que, você saber usar o WhatsApp da maneira correta, você pode tá atraindo esse hóspede pra ficar com a sua pousada, ou você pode tá afastando ele, dependendo de como que você tá tratando ele. Então, a minha dica aqui é, né, a primeira dica, o primeiro insight que eu tive lá, é usar o WhatsApp não somente como uma ferramenta de comunicação, né, de venda, e sim uma ferramenta de relacionamento com os seus hóspedes. Então, tente, né, da melhor forma possível, que suas respostas sejam claras, que você seja o mais objetivo possível, que você não fique divagando demais, que você dê exatamente a informação que o hóspede tá te pedindo, e entenda que tem uma pessoa do outro lado. Então, que vai ter dúvidas, que vai te mandar, às vezes, uma pergunta que você pode julgar como mal educada. O grande lance é você não ser reativo, você aprender a receber, né, uma mensagem, de qualquer maneira que ela seja, ter um cliente, um potencial cliente do outro lado, e você conseguir se relacionar com ele por meio de uma tela de celular. Parece muito complexo, né, e na verdade até é um pouco, se você não prestar muita atenção nisso, você vai fazer, vai acabar, ou tratando o seu potencial cliente como um amigo, né, e às vezes não é bem por aí, que é que você tem que fazer, e perdendo um pouco de profissionalismo. Então, use a ferramenta, né, do WhatsApp, como uma ferramenta de relacionamento humano, sabendo que você tem um limite profissional. Então, fica aí a primeira dica, né, o primeiro insight que eu tive, né, durante esse curso do WhatsApp. Outra coisa que o instrutor do SEBAE comentou, foi com relação à taxa de abertura do WhatsApp. Eu sei que muita gente ainda, a lista de e-mail é uma coisa que se fala muito no marketing digital, da importância de você ter uma lista de e-mail dos seus clientes, potenciais clientes, pra você mandar comunicações direcionadas pra eles, mas, hoje em dia, o e-mail tá sendo cada vez menos aberto pelas pessoas. Vira e mexe, eu mando um e-mail pra uma pessoa e falo, nossa, mas você nem me respondeu. Eu falo, nossa, eu te mandei um e-mail. Nossa, mas não vi. Porque são tantos e-mails que a gente acaba recebendo, spam e tudo se mistura lá no meio e a gente acaba não dando muita importância. E como o WhatsApp é uma ferramenta que você... Você não manda um textão, né, um e-mail, uma história, uma coisa gigante, você acaba mais no perguntas e respostas, né, então são coisas curtas, diálogos curtos. E, então, as pessoas estão priorizando muito esse tipo de comunicação, até pelo tempo. Então, se eu quero saber uma coisa, eu pergunto pelo WhatsApp, já recebo a resposta, tá resolvido. Eu não preciso ficar mandando um e-mail com explicação, nada disso. Então, uma grande vantagem do WhatsApp perante o e-mail, apesar do e-mail ser uma coisa importante, não dá pra tirar a importância do e-mail, o WhatsApp, ele tem uma taxa de abertura de mais ou menos 70%. Só pra vocês terem uma ideia, a taxa de abertura dos e-mails da minha lista de e-mail marketing, que eu não sei se você tá aí, mas se você quiser estar, é só você baixar o meu e-book aqui no site do Viver de Pousada, que tá aqui embaixo, que você entra pra minha lista de e-mail, mas a taxa de abertura da minha lista de e-mail, que é uma taxa boa, é em torno de 30% a 40%, enquanto no WhatsApp é 70%. Então, se você realmente quer passar uma mensagem pro seu hóspede, considere usar o WhatsApp ao invés do e-mail, porque a chance dele ver e absorver e ter aquela informação e ter aquele conhecimento que você tá passando é muito maior pelo WhatsApp do que pelo e-mail. Então, hoje em dia pode ser considerada a melhor ferramenta, a ferramenta com melhor índice de conversão do mercado, o WhatsApp. Então, não menospreze o potencial do WhatsApp pra você fechar mais vendas pra sua pousada. Outra coisa que ele comentou muito, que foi uma das coisas que me abriu bastante a cabeça, é que a rede social não tá aqui pra vender. A rede social existe justamente pelo social, pra gerar um relacionamento entre você e o potencial cliente. Então, você tem que usar a rede social, o WhatsApp é uma rede social também, mas pra conversar, tirar dúvidas e gerar o incentivo de consumo do seu produto ou serviço, no caso da sua pousada. Então, se você tem um bom atendimento pelo WhatsApp, consequentemente, você vai ter pessoas mais interessadas em ficar na sua pousada, por causa do seu atendimento. Ao contrário que muitas, né, às vezes tem muitas pousadas que não dão devida importância pra isso e acabam respondendo o WhatsApp de qualquer maneira pros seus clientes. Imagina se o cliente, como eu sempre digo, ele também faz pesquisa em duas ou três, quatro, ou até mais pousadas. Se todas foram, né, ríspidas ou simplesmente mandaram a informação que ele queria e não criaram um relacionamento com ele, você vai sair ganhando, se você adotar essas dicas que eu tô deixando aqui hoje. Então, use o WhatsApp como uma rede social. Use para se relacionar com o seu potencial cliente. Outra coisa que é importante é com relação a... No WhatsApp, você consegue verificar de onde que seus clientes estão vindo. Isso já é uma funcionalidade que também, se vocês já acompanharam as minhas redes sociais, eu já comentei isso, que está disponível somente pro WhatsApp Business. Se vocês ainda não têm o WhatsApp Business na sua pousada, eu recomendo fortemente que vocês troquem já, porque o WhatsApp Business te dá diversas ferramentas possíveis pra falar com diversas pessoas ao mesmo tempo, mandar listas de transmissão, ter análise estatística, saber de onde que veio tal contato, de onde aquele contato te achou, se foi pelo meio do seu site, se foi pelo meio de algum link. Então, você mudar a sua conta pro WhatsApp Business, além da vantagem de separar a sua vida pessoal da profissional, que é outra coisa que eu acho fundamental quando você tem uma pousada, porque você confundir as duas coisas é super comum, você passa a ter acesso a informações de ouro sobre os seus clientes. Então, você pode saber de onde eles vêm, você pode saber aonde que você está tendo mais resultado e poder investir mais. Então, por exemplo, se eles estiverem vindo pelo seu site, você vai ver, você pode potencializar, anunciar mais no Google, ou então, se eles estão vindo pelo seu Instagram, entrando em contato no WhatsApp pelo seu Instagram, você também pode ver isso, você também pode investir mais em anúncios pelo Instagram, focar mais em conseguir clientes pelo Instagram, e se relacionar mais proximamente pelo WhatsApp. Então, e o WhatsApp também te dá uma liberdade, que é a de você poder perguntar pro cliente diversas coisas. Então, é uma ferramenta de pesquisa de mercado muito eficiente. Então, primeira coisa, mudem pro WhatsApp Business pra terem acesso a essas funcionalidades, e depois vocês podem começar a ter algumas técnicas pra conseguir colocar mais, tirar mais informação dos seus potenciais clientes lá pelo WhatsApp, e com isso, oferecer mais o que eles estão procurando e fechar mais reservas, tá? Outra vantagem do WhatsApp, do WhatsApp Business, é que ele te permite uma certa automação. Então, você consegue no WhatsApp Business, por exemplo, colocar o horário de funcionamento, e fora desse horário de funcionamento, o próprio WhatsApp manda uma mensagem padrão explicando que o horário de funcionamento é tal, naquele momento, você vai receber sua resposta só no outro dia, ou só no horário estipulado. Então, isso já acalma um pouco os nervos do hóspede, porque às vezes, quando ele resolve fazer uma reserva, ele quer correr, reservar, e fazer tudo bem rápido, e se você não responde ele logo, porque às vezes você tá ocupado, você tá ocupado com outras coisas, você não vai poder responder naquele momento. E se você já tem uma resposta automática ali, já baixa um pouco a guarda, aí ele fala, ok, eu vou aguardar, daqui a pouco esse pessoal vai me responder. Então, a automação ajuda muito, né, o WhatsApp, ele tá cada vez mais trazendo novas ferramentas de automação, em breve, os chatbots, né, o atendimento via robô, vai ser uma coisa que vai substituir o atendimento humano, e o quanto mais humano a gente puder deixar esse atendimento, melhor pra essa, pra proximidade com o cliente, ser cada vez mais eficiente, tá? É... Outra dica, né, que o Stênio deu, né, no curso, foi que, às vezes, a gente não sabe muito bem a comunicação que a gente faz com o hóspede, ou seja, se a gente é mais informal, se a gente é mais formal, como fazer? Então, sempre se lembre que você tem uma empresa, a sua pousada é uma empresa, então, quanto mais profissional você for com o seu hóspede, melhor. Então, melhor pecar pro mais profissional, do que pro informal demais. Então, não esqueça, né, de regras básicas de educação, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigada, por favor, posso te ajudar, fazer perguntas, ser empático, né, conseguir identificar o que o seu cliente quer, apesar de muitas vezes ele não ser empático, ele ser antipático, ele ser, né, mandar uma, às vezes, quantas perguntas eu já recebi de uma vez no WhatsApp, assim, quanto é a diária? Não tinha nem um bom dia, boa tarde, boa noite, qual período você quer ficar? E aí eu já tinha um textinho padrão, no qual eu era muito educada, né, ia falando, dando pequenos detalhes, pra conseguir tirar a informação que eu precisava do hóspede, pra conseguir passar pra ele um orçamento factível. Mas eu nunca deixava de ser educada, porque, não é porque ele tá sendo mal educado, que eu tenho que ser também. Então, a gente sendo educado, a gente consegue, né, ou educar a pessoa, ou, ixi, gente, só um minutinho que eu vou parar um pouquinho aqui, eu já volto. Bom, então, continuando aqui, né, o que a gente tava comentando, é, outra dica que o Stênio deu lá no curso, que eu achei muito bacana, que eu nunca tinha pensado por esse lado, e eu usei muito isso quando eu tinha pousada, foi pra evitar o áudio como ferramenta de comunicação. por quê? Porque o áudio, por mais que seja uma forma bem fácil de você contactar o cliente, o áudio, ele muitas vezes, a pessoa não pode escutar, ou, ela vai deixar pra escutar depois, e aí vai acabar esquecendo, né, então, assim, não é uma boa ferramenta pra você passar informação pro seu cliente. Então, se você, mas no caso, talvez, né, que até a gente chegou a comentar lá no curso, às vezes o cliente quer uma informação muito detalhada de como chegar na sua pousada. E aí, como é que você faz, né, você pode mandar um áudio nesse caso, mas antes de mandar um áudio, pergunte, posso mandar um áudio? É, tem bastante informação pra te passar, né, então, pra escrever fica um pouco complicado, posso te mandar um áudio? Se o cliente falar, pode, ok, aí você pode mandar o áudio sem problema. E sempre o ideal é você passar primeiro o áudio, e embaixo você pode colocar um texto resumido do que você tá falando no áudio, só pra ele saber do que você tá falando e saber se ele vai poder te escutar depois ou se ele pode te escutar na hora, tá certo? É, outra dica que o Estênio deu foi com relação ao, a bio, né, vamos dizer, a bio, que é o seu perfil dentro do WhatsApp. O seu perfil dentro do WhatsApp, o que que ele consiste? Ele tem a foto, né, uma foto que o ideal é que seja uma foto do logo da sua empresa, ou você com o uniforme, né, com alguma coisa que mostre o logo da sua empresa, tentar evitar fotos muito pessoais, tentar colocar coisas que mais identifique, que o hóspede identifique com o seu local. Ou ainda uma foto que gere o desejo, então, por exemplo, se você tem uma piscina muito legal na pousada, ou o seu quarto é muito maravilhoso, você pode fazer uma foto que tem o logo, e também tenha essa parte do desejo aí, né, então, pra instigar o desejo do hóspede de fechar com você. Outra dica que ele deu foi com o uso de emojis, então, emojis também são muito legais pra comunicação, dão uma informalidade pra comunicação, mas cuidado com os emojis que vocês vão usar, tentem não usar, né, em exagero também, no máximo uma carinha feliz, um joinha, alguma coisa do tipo, que deixa a comunicação um pouco mais informal, mas ao mesmo tempo, não é muito invasivo, então, não vai fazer uma conversa cheia de emoji, que daí não vai combinar. Outro item que eu gostei bastante quando ele falou, até eu tinha alguns seguidores meus na sala ontem, e todos eles olharam pra mim, porque todo mundo sabe que é bem a minha linha de pensamento aqui, é pra deixar pra você falar o preço sempre por último. Você sempre deve colocar primeiras vantagens, primeiros benefícios que o hóspede vai ter na sua pousada, dá o máximo de detalhes possível do quarto, do que tá incluído, do que tem pra fazer ali, né, do que tá dentro desse seu pacote de serviço, pra deixar ele cada vez mais cheio de informação, coloca o valor da sua pousada lá em cima, e você passa a... Ah, quando você informa o valor, muitas vezes ele já vai até achar que era mais caro do que você tá realmente pagando, cobrando. Então, você tem a chance de fechar muito mais fácil com ele, porque ele consegue perceber seu valor primeiro, e depois só que ele fica sabendo qual que é o seu preço. Então, nunca falhe o preço logo de cara, muito menos com esse tipo de mensagem que já te manda de uma vez, qual é o valor, qual que é o preço da diária. Então, sempre divulgue sua pousada primeira, vendo o seu peixe, pra então passar o valor, pra que ele possa decidir se ele vai ficar na sua pousada ou não. Outra dica, sempre, né, seja objetivo nas suas respostas. Então, tente não devagar, o WhatsApp não é e-mail, então, evite textão, evite, né, mensagens muito longas, ou também muitas mensagenzinhas picadas. Responda com objetividade o que te foi perguntado, pergunte caso você precise perguntar alguma coisa, mas deixe que o hóspede pergunte também. Não é legal, assim, ele te perguntou quanto que é o valor da diária, você manda pra ele, como é que faz pra chegar na sua pousada. Você tem que esperar ele te perguntar, você pode até falar mais pra frente, quando ele tiver fechado a reserva, como faz pra chegar e tal, mas no momento de venda, é legal deixar ele perguntar, deixar ele instigar, né, um pouquinho a curiosidade sobre o que você tem pra oferecer na sua pousada. Vamos lá, o que mais? Outra coisa que é bem, que ele comentou ontem, que a gente às vezes confunde, e o WhatsApp Business é uma ferramenta ideal pra fazer esse tipo de comunicação, é o uso de linhas de transmissão. As linhas de transmissão são como se fosse um grupo, vamos dizer assim, mas as pessoas não conseguem mandar nada nesse grupo, então você não consegue mandar uma mensagem nesse grupo, então fica aquele negócio de bom dia, boa tarde, aquela falação toda. Então você consegue mandar informações específicas pra grupos específicos, então você pode ter seus contatos tagueados, então você pode ter, por exemplo, ah, eu vou, é um exemplo, né, aqui no Terra Patris, o que que eu fazia? Eu colocava um tag dos kitesurfistas, então eu sabia que quando eu ia fazer uma promoção, alguma coisa ligada ao kite, eu mandava uma lista de transmissão somente pra quem tinha o tag do kite surfista, ou então, casal, então eu mandava, dia dos namorados, eu vou mandar só pros casais, então eu pegava e mandava uma lista de transmissão só pros casais, com uma promoção, alguma coisa do tipo. Isso te permite segmentar muito bem a sua comunicação, e dessa maneira, os hóspedes vão receber exatamente o que tem a ver com o perfil deles, o que aumenta a chance de você fechar uma hospedagem com eles, tá? E por último, que é uma frase que o Stênio falou muito também durante esse curso, e que eu sou super de acordo, é que toda mensagem, pra ela ter alguma finalidade positiva pra sua pousada, ela tem que ter interação, ou seja, tem que induzir uma resposta, induzir uma conversa, e relevância, ou seja, tem que ter importância pro seu cliente, acrescentar algo na vida dele, ou então no planejamento dele, da viagem, no caso, né, de você ter uma pousada, então, ter todo esse cuidado com como você tá usando o seu WhatsApp, pode fazer com que, né, você crie realmente fãs e pessoas interessadas em ficar na sua pousada, em divulgar a sua marca, realmente fãs da sua pousada, e o melhor tipo de cliente pra trabalhar é o fã, que é o cliente que vai na sua pousada, vai voltar, vai indicar outros hóspedes pra ficar com você, e dessa maneira, você vai conseguir prosperar com a sua pousada. No final, né, do curso, a gente fez um exercício, e nesse exercício, a ideia era fazer uma mensagem que induzisse, né, induzisse os clientes a ficarem com, na sua pousada, ouvirem comer no seu restaurante, tinha um público bem diferenciado, ali, né, no grupo, né, que a gente fez o curso, mas, basicamente, assim, o que eu aprendi nesse exercício foi, seja cordial, cumprimente, se apresente, deixe uma pergunta, instigue uma curiosidade na pessoa, dê uma, mostre alguma coisa diferente, dê um, tire alguma coisa pra tirar ela da atenção, porque hoje em dia a gente tá com atenção em tudo, então, se você quer mandar uma mensagem bem direcionada, pra incentivar que o hóspede reserve na sua pousada, você tem que fazer um, escrever uma frase, né, escrever um texto curto, basicamente, sempre começando com uma pergunta, de forma a induzir essa curiosidade do hóspede, pro que você vai falar abaixo, e também é muito interessante você sempre, talvez, ofertar alguma coisa exclusiva, quando você tá mandando, né, no WhatsApp, então, vamos supor, você tem uma lista de transmissão, você quer mandar uma, uma, uma promoção, ou quer falar de algum quarto novo, que você tá inaugurando na pousada, e você quer que mais pessoas reservem a pousada, né, num determinado período, você pode falar, é, responda essa mensagem, né, no privado, e ganhe 10% de desconto, ou ganhe um mimo, alguma coisa extra, assim, da sua pousada, ou ganhe mais uma diária, na baixa temporada, aí depende da sua estratégia de marketing, mas é sempre legal você induzir o hóspede, a pensar, e a interagir com você, seja te respondendo, seja repostando na rede social, que vai ser o assunto do próximo vídeo, que eu vou falar sobre o Instagram, que foi o assunto das outras duas aulas, da trilha do marketing digital, quem, pra quem sabe, né, o Instagram é a maior ferramenta agora, hoje em dia, de divulgação no meio digital, é, tá crescendo demais, então, esse vai ser o assunto do próximo vídeo, e, basicamente, era isso que eu queria falar pra vocês, eu vou preparar ainda essa semana, o vídeo sobre o Instagram, vai ser bem longo, bem detalhado, vai ter muita informação nova, pra gente repartir aqui, vocês também podem notar, eu vou postar os trechos desse vídeo, aqui lá no meu Instagram, esse, a partir de ontem, já comecei a mudar um pouco o meu feed, até pelas dicas que eu recebi do Stênio, que, e também do pessoal, que tá me acompanhando aí, eu já tava sentindo uma necessidade, de dar uma mudança no meu feed, e vocês vão ver isso agora, né, com mais frequência, por aqui, e no YouTube também, que eu vou estar, cada vez mais, postando mais conteúdo pra vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que vocês, que esse vídeo também incentive vocês, a procurar o Sebrae, aí perto da localidade de vocês, porque o Sebrae, ele oferece diversos tipos de cursos, de graça, e também, com oportunidades de consultoria, a preços muito, muito bons mesmo, então, eu já fiz consultoria com o Sebrae, mais de uma vez, não me arrependo, os consultores são super profissionais, trazem muito conhecimento pra gente, e o valor vale a pena demais. Então, se você não conhece o trabalho do Sebrae na sua região, dá uma pesquisada na internet, procura, que eu tenho certeza que, numa cidade maior, mais próxima aí da sua, eles atendem também. Então, o vídeo de hoje fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, se vocês tiverem alguma dúvida, é só escrever aqui nos comentários, eu sempre faço o máximo pra responder o mais rápido possível, e me acompanhem lá nas redes sociais, que todos os dias eu tô postando alguma novidade pra vocês por lá. E, bom, é isso então, gente, obrigada aí por ficarem comigo em mais um vídeo, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.